Música Toma um pouquinho de água, toma água Vai molhar de atada Lada aqui o cardamom, olha aí o cardamom Olha aqui o cardamom Oi meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal E o vídeo de hoje vocês já devem perceber que é o que? Lavando meu carro em casa, gente Eu vou comprar as coisas pra poder lavar Porque eu... Meu outro tá aqui louquinho Isso amor, lava, ajuda a mãe, ajuda Vou lavar o carro em casa pra poder ver como que fica Se eu consigo, porque assim, se levar no coisa É mais caro, né? Se a gente conseguir lavar em casa é bom Porque é água de reuso, água da chuva E aí vamos ver como é que faz, né? Aí vou mostrar pra vocês o que eu comprei Comprei esse negócio de limpar farol Comprei pano pra poder limpar por dentro Comprei o negócio de tirar risco do carro Comprei cera Comprei a estopa pra poder passar a cera também Aí aqui eu comprei um limpa-pneu Comprei o negócio de limpar o banco do carro No interior do carro Mãe, te ataca, amor? Joga a água na te ataca, joga! Joga a água na tia Tatia Não, não Mói a mamãe aqui, ó Mamãe, água da mamãe? Comprei o sabão, né? De lavar por fora E esse aqui eu comprei Que é um negocinho com o painel Então vou aproveitar, vou lavar aqui E comprei também esse aspirador aqui, ó Pra poder aspirar dentro do carro Então vamos lá, vou começar agora Vou começar por fora E aí depois eu venho por dentro Começar, né? Vou encher aqui O balde E aí Encher a lavadinha Mas cadê? Pronto? Vou lavar por partes Porque se deixar isso aqui no seu carro Vai gostar Ai, eu vou botar um biquíni Vou queimar meus braços tudo, não vou? Tá Eu vou aproveitar e vou pegar um bronze Que o sol tá quente E eu tava me queimando Vou botar um biquíni Pegar um bronzeador pra mim Que eu vou aproveitar e vou bronzear Igual parece um hielo dos Estados Unidos Que lá do prato Que é assim Vai, tá Vai, tá Vai, tá Vai, tá Terminei de lavar Agora eu vou passar a cera Vou mostrar pra vocês como que ficou agora Lavei tudo, ó E aí agora eu vou passar a cera Mas antes de passar a cera Eu vou secar o carro Aí eu vou secar tudo Pra tirar todas essas manchinhas de água Vou botar umzinho de almoço Aí eu sequei o quarto hoje já Aí se eu terminar de almoçar Eu vou passar a cera Começou a chover O Cris vai guardar o carro pra mim Que eu tô aqui terminando de almoçar Gente, tá chovendo bem agora Cara, aqui em Brasília Nunca chove Tipo, nunca mesmo Aí justo hoje Quando eu tô lavando o carro Tá chovendo Sacanagem, viu? Vou colocar ele lá dentro E vou lavar Agora como pode passar a cera E limpar por dentro Eu posso fazer isso lá na garagem Voltamos à nossa programação normal Parou de chover já E agora A primeira coisa que eu vou fazer Antes de me encerar É o que? Limpar o farol Comprei esse negocinho aqui, ó De limpar farol Chama farol novo Revitalizador líquido de faróis Você vai fazer o que? É o que tá escrito aqui, tá? Umedecer a estopa E passar no farol Pausa Abre dos recebidos Que eu não sei o que Uau Maravilhoso Gente, simplesmente um recebido Da Lancome Um perfume quente, ó E batons Maravilhoso, gente Bonito Olha isso, gente A blogueira de milhões, né? Com pano aqui, ó Nossa Ai, é bom Que cheirizinho Nossa, que cheiroso Mamãe Quero um também Muito obrigada Pessoal da Lancome Por os memes Gente, esse meme Mandam sempre, sabia? Pode fazer uma parceria? Vamos lá, gente Vamos lá partir Encerar E pra encerar O que que você vai fazer? Chorar? Nossa, eu já tô com as piadinhas Tão horrível Eu vou começar Encerando por essa parte aqui, ó Tata, vem ver Você tá vendo a diferença Daqui pra cá? Não Então eu não vou encerar P***a nenhuma Eu não, Tata Agora você tá no tempo aqui Não, mas agora você tá ficando É mais chujo, não é? É embaçado Não é? É Gente, então é isso Por fora Ele vai ficar desse jeito Deu tudo errado Essa lavagem desse carro Vem cá, Fizinha Não me pulando Mas isso aqui já é se tirando Não, mas assim Aqui, já tem Aqui o sinal Não Não tá dando diferença nenhuma Gente, eu não tô vendo não Desculpa Tá dando diferença nenhuma, gente Então o que que a gente vai fazer? E pra parte de dentro Se não tá dando diferença Do lado de fora Pelo menos não impinta Né? Gente, parei ali De lavar o carro Já parei uns 50 vezes Né? Mas agora eu parei Com um bom motivo A Sinara veio aqui em casa Trazer o meu vestido Que eu pedi pra ela fazer Inspirado no vestido De Emily em Paris, não é? Exatamente Olha que lindeza, gente A gente vai fazer a prova dele Agora Ele é um vestido que ele é... Ele é um vestido mais curto na frente Cumprido atrás A gente chama de mullet A Emily usou em um desfile Né? Lá na série Um desfile bem bacana que ela foi E usou esse vestido A gente agora vai traduzir na Bruna Pra vocês verem Quem tá mais bonita? A Emily Ou eu Vai ser eu, né? E vou usando lá em Paris Gente, coloquei o vestido E olha só Que coisa mais linda Ficou maravilhoso, gente Perfeito E na minha casa pra Paris Eu vou usar ele lá Fazer aqueles vídeos Tipo Da mãe da rua, sabe? Bem lá na torre de noite Que esses vídeos Já viu aquela guria que faz? Aham Cara, ele ficou lindo Sabe o que eu acho que eu vou fazer? Ah Um ensaio de universidade com ele Lentíssimo Eu acho que você deve fazer Nossa Lindo, né? Não, tá lindo Apaixonado com esses vestidos Olha que nem tá ajustado, hein? Na hora que tiver ajustado aqui Pra você, 100% Coloque nos comentários, gente O que vocês acharam? Vocês gostaram ou não? Coloque aqui Que eu tô curiosa pra saber de vocês E quais lugares vocês acham Que eu devo viajar Pra ir meus vestidos? Nova York ou Paris? Porque Nova York é a parte da casa da minha mãe, né? Gente, já tá quase anoitecendo Até agora Eu não acabei de lavar o carro E eu vou fazer o que agora? Lavar ele por dentro Que eu tive que parar, né? Que vocês viram Que tá fazendo a prova do vestido E aí agora eu vou aspirar Na verdade eu já aspirei Essa parte aqui do porta-malas Ó Tá bem aspiradinho Vou pegar aquela tampa Que vai aqui também Que tá lá dentro guardada E aí a Tata tá me ajudando A tirar tudo aqui de dentro Que eu vou aspirar E hoje eu derrubei Um saco de açúcar aqui dentro Tem alguém aqui, gente? Um motorista aqui Ajudando a mamãe, né, minha amor? Gente, o negócio é o seguinte Ontem eu fiquei até tarde Limpar nesse carro Vou mostrar pra vocês agora Como que ficou Não terminei ainda Porque ainda preciso limpar os vidros Mas já assim Já deu uma diferença gigantesca Ó, deixa eu mostrar pra vocês Fala pra limpar os vidros aqui, né? Que eu falei pra vocês Que eu ainda não limpei Só que por dentro Eu já limpei tudinho Limpei os bancos Limpei tudo aqui O carpete, varri, aspirei Ficou tudo limpinho Aí aqui na frente Ó, deixa eu mostrar A porta-malas também A porta-malas limpástica também Acho que nunca ficou limpinho assim A porta-malas E aqui na frente Também já tá limpinho Falta limpar só os vidros E passar o negocinho que eu comprei Pra poder limpar o painel Então agora eu vou limpar os vidros E aí tá pronto Muito melhor você lavar em casa Porque você lava do jeito que você quer Você sabe o jeito Quando você tá lavando O que você tá usando Passei uma espuma também Pra poder limpar os bancos de couro Deixa eu mostrar pra vocês A espuma que é Você vai vir Sacudir ela E aí você vem E aí coloca no banco Ó Ups Ó E aí o que você faz Você espera a espuma dar uma secada De 30 a 40 segundos E aí depois você vem E passa o paninho Ó Ela vai secando Aí passou os 30 segundinhos Você vem Limpando Bom né Topzeira Aí Esse aqui eu comprei Pra poder colocar no carro Vou abrir ele pra poder colocar Que eu amo o carro cheiroso Assim já tem um negocinho aqui né Que só conta mais cheirinho Melhor Aí a gente comprou também Esse negócio aqui Pra poder limpar o painel Então eu vou limpar o painel agora Com esse negocinho aqui Pronto gente Carrinho lavado Cheirosinho E ai de quem sujei esse carro agora E o senhor Christian Porque alguém Que tá gravando Que eu não vou falar quem Deixa o meu carro uma zona Garrafa Não Vocês precisam ver Eu vou mostrar o dele ali depois Como é que tá Deus me livre Vou mostrar Você fica com vergonha Agora eu vou dar uma limpadinha No espelho E nos vidros E pronto Então gente Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito Deixa o seu like Coloca aí nos comentários O que vocês acharam da limpeza E é isso Até o próximo vídeo Beijos E fica com Deus